Trabalho da Polícia Militar, Delegacia de Defesa da Mulher, manhã desta segunda-feira. Já agora no período da tarde, mas a gente vai contar uma situação, Cabo Marquesi, que aconteceu durante a manhã, uma mulher de 29 anos teria sido roubada e violentada sexualmente. Isso explica para a gente tudo bem? Seja bem-vindo, educador. Bom dia, tudo bem? Realmente, a vítima foi abordada na região da Santa Casa, por volta das 9 horas da manhã. Segundo ela relatou à equipe, ela estava entrando no carro depois de uma consulta, foi abordada por um indivíduo com uma faca, que pediu para ela ir para o banco de passageiros. No momento esse, que eles dois saíram, segundo ela relatou, rodaram por vários bairros e foram sentindo o World Florestal. Lá ele acessou uma via de terra, nesse momento ele parou o carro, abusou dela sexualmente e continuaram rodando. Depois de um tempo, ele largou ela perto do próprio World Florestal mesmo. Como é que ela pediu ajuda? Ela ligou para uma amiga, que trabalhava próximo ali, e pediu para ir buscar ela lá, em estado de choque, e passou para o atendimento médico e a ocorrência está em prosseguimento. Durante a agressão, ou durante o estupro, ela foi agredida? Parece que ela estava machucada na região da boca. Isso, isso. A gente constatou lá na hora, no hospital, que ela havia sido agredida também. Há uma expectativa de que essa estrada de terra que ela cita seja a estrada do World Florestal, porque ela teria saído num bairro, aquela região ali, para quem conhece, pode ser a estrada de terra do Antigo Clube de Campo da Internacional. Mas não há como confirmar isso. Não, a vítima estava bem nervosa, ela não se recordava direito os bairros que haviam passado, a estrada que havia acessado. Ela conseguiu falar características desse cidadão? Sim, ela atuou para a gente, que ele estava vestido com um boné vermelho e uma camiseta cinza, foi o que ela lembrou. E o carro dela foi levado, está em posse dele aí? Sim, o carro foi levado, está em posse do indivíduo, os pertences estão com ela, ele não quis levar os pertences, e somente o carro. Ela disse se ele falou alguma coisa ou anunciou apenas o assalto na hora da abordagem? É, na hora da abordagem sim, somente o assalto, relatou para a gente que a todo momento falava que ia matar ela, e que posteriormente começou a falar só que iria achar um lugar para soltar ela. Durante todo esse trajeto, o trajeto durou mais ou menos uma hora? Isso, de quando ela foi abordada até quando ela ligou para a amiga, pedindo socorro. Bom, ela foi levada para um hospital particular da cidade, aonde confirmou mesmo que ela foi violenta? Isso, segundo os médicos lá foi confirmado o estupro. Machucada, estuprada, o caso agora vai ser registrado aqui na DDM, e claro que a polícia vai tentar localizar esse veículo e o autor desse roubo, seguido de estupro. As equipes estão bem empenhadas com a resolução do caso. Se tiver qualquer tipo de informação, é importante ligar 190. Com certeza, a gente agradece. Equipe que está atendendo a socorrência? Cabo Marques e Soldado Almeida, viatura é a 36-140. Educadora!